A gente tem as manguinhas da gente, na hora que tá pra capinar não aparece um. Quando já tá amadurecendo, ficam roubando. Vou vigiar bem aqui, vou vigiar, pra ver se alguém rouba. Eu vou logo esconder essa espingarda bem aqui. A gente tem as manguinhas da gente. 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 Eu não sei sephingada de ninguém. Você que é o dono não sabe, eu que vou saber. Você tá roubando minha... Não, que negócio é esse? Você tá roubando minha mãe? Você tá roubando que eu mesmo nas coisas ali não, compadre. Você me respeita. E essa cara sua toda melada bem de que é? O que você tava comendo? Bosta. Bosta. Você toma bosta? Bosta. 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 Calma. Ô, gente. Rapaz, a gente... Nas coisas da gente, a gente não manda, rapaz. Duas de comendo? Vi a gente. Se��. Algo, vii. Minha. Tem, vai? Parece. Queijo, mano?